E a Prefeitura de Goiânia decretou situação de emergência em saúde pública após a explosão de casos de dengue na cidade e também de mortes causadas pela doença. Durante os dois anos de pandemia da Covid-19, muita gente esqueceu da dengue. Mas neste começo de 2022, o aumento nos casos da doença já assusta, principalmente aqui na capital. A Prefeitura de Goiânia decretou situação de emergência em saúde pública após a explosão de diagnósticos da dengue aqui na cidade. O número de casos de dengue na capital já ultrapassa mais de 1.300% relacionado ao mesmo período de 2021. Só no primeiro trimestre de 2022 já foram notificados mais de 23 mil casos da dengue aqui na capital. Atualmente, os setores com maior incidência aqui na cidade com os casos de dengue são na região sudoeste e noroeste da capital. Neste início de ano, já foram registrados sete óbitos pela dengue aqui em Goiânia. Esse decreto, ele permite uma maior flexibilização para que nós possamos adquirir insumos, bem como também a contratação de RH para que possamos enfrentar esse cenário epidêmico, visto que nós já estamos com sete óbitos confirmados da doença e precisamos reforçar principalmente as ações de controle vetorial. Apesar dessas duas regiões se destacarem na capital, onde mais se concentra o número de casos da dengue, outros setores da cidade também devem continuar em alerta. Segundo o superintendente de vigilância em saúde, atualmente existem três centros de hidratação para atender pessoas que estejam com sintomas da doença, além das 70 unidades públicas de saúde. A estratégia mais eficaz de controlar as complicações da dengue é a hidratação, então basta a população acessar o site da Secretaria Municipal de Saúde e verificar os pontos de hidratação, mas nós reforçamos que todas as unidades de urgência e emergência, bem como também a atenção primária, tem condições e equipe para poder atender a população. Goiás é o segundo estado com o maior número de mortes com dengue no país. Já foram registradas nove mortes neste começo de ano e é o primeiro com mais casos da doença no Brasil. Segundo especialistas, a última vez que houve recorde da dengue no estado foi em 2016. O vírus tipo 2 é o vírus predominante, ele tem por característica causar doença mais grave, então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Medidas de diagnóstico precoce, boa condução dos casos, manejo do caso de dengue, manejo adequado é fundamental nesse momento. Além de reforçar as ações de controle para combater a dengue em Goiânia, o superintendente de vigilância e saúde do município conta com a ajuda da população neste momento de epidemia. Neles imóveis onde nós identificamos negligência por parte do proprietário, ele será autuado e essa multa pode chegar até R$ 25 mil.